Olá, amados! Hoje vamos falar sobre portais. Quando se fala em portal, não significa que vão se abrir portas, descer o céu. São energias vibracionais que estão atuando para trazer as mudanças necessárias de evolução do nosso planeta. Neste século tivemos o ano 2000, 2002, 2020 e 2022. E agora, só daqui a 200 anos que vamos ter o ano 2222. E todos esses anos foram de grandes mudanças na nossa história. Em 2 de 2 de 2022, foi marcado por um encerramento de ciclo em nossa vida, para termos reinício com desapego, transformações e renascimento. Agora, no dia 22 do 2 de 2022, ele está nos pedindo muita força, vontade e sério comprometimento com a vida. Precisamos refletir e sempre analisar os dois lados das situações, com muita cautela. Harmonizar, ter equilíbrio entre a razão e a emoção. Vencer os medos, colocar nossa força interior de realização. Não esquecendo que, se o que fizemos não está dando bons resultados, vamos reorganizar sempre com aceitação. Sempre buscando a harmonia. Também precisamos trabalhar nossa espiritualidade para trazer a realização. Para encontrarmos o nosso propósito. Se conseguirmos tudo isso, vamos ter concluído um ciclo. Abrindo as portas para novos planos. Abrindo as portas para novos planos. Realização. Então, é muito sério. Não são portas que se abrem. É nós que podemos buscar essas vibrações e transformar positivamente tudo que não estiver de acordo. Ok? Beijos! Beijos!